O senhor Vangevaldo José de Carvalho, 42 anos, vigilante popular Popó, né? O senhor teve um imprevisto aqui na sua residência com o seu cachorro, um pitbull. E a sua filhinha, o que foi que aconteceu? Então, o cachorro se soltou do canil, né? Da onde que ele fica sempre preso, né? Nunca soltei ele pra nada, né? Porque no meu quintal tem bastante gente, né? Tem bastante criança também. E nunca soltei. Nisso aí eu tava descansando, ele se soltou do canil, ficou solto dentro do quintal. Quando meu sobrinho chegou com minha filha da creche, né? Que abriu o portão principal, ele veio atacar o menino, né? Mas como ele conseguiu se defender, pediu pra menina correr. E quando a menina começou a correr, o cachorro atacou a criança. A menina tem só dois aninhos, ela ficou com alguns ferimentos na cabeça, no rosto, teve alguns pontos, né? Pegou oito pontos na cabeça e três na orelhinha. E agora, como é que ela está? Tá bem, tá bem, né? O susto foi grande, né? Mas ocorreu tudo bem, não foi nada grave, né? Muito bem, né? E a gente tá agora só recuperando do susto, né?